Vejam, a quem é confiável o depósito da fé? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Nesta nossa caminhada acompanhando o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, Ele que nos ensina as principais verdades da fé. Desta forma chegamos à pergunta de número 15. Ele diz assim, a quem é confiável o depósito da fé? A quem é confiável o depósito da fé? E a pergunta é fundamental, porque se ele tivesse sido confiado a qualquer pessoa, se ele tivesse sido confiado a qualquer um, então poderia pegar o depósito da fé e apresentá-lo do jeito de cada um, mas não é assim. Com a sua compreensão. Aí entraríamos num campo do achismo. Ah, eu acho que é isso, ah, eu acho que é aquilo. Mas não é assim. O depósito da fé foi confiado pelos apóstolos à igreja. O depósito da fé foi confiado a toda a igreja, então todo o povo de Deus, mediante o sentimento, mediante o sentido sobrenome natural da fé, conduzido pelo Espírito Santo e guiado pelo magistério da igreja, os bispos com o Papa, e é conduzido por ele. Este povo acolhe a revelação, acolher, como um dom, como algo de Deus, um dom que não pode ser usado a nosso bel prazer. Então a primeira função da igreja, conduzida pelo Espírito Santo, é acolher a revelação. Aquilo que os apóstolos receberam e que transmitiram fielmente, feita a acolhida, vem o segundo gesto, compreendê-la, debruçar-se sobre a palavra de Deus. Às vezes a gente tem inveja daqueles nossos antepassados que ouviram Cristo, que ouviram os apóstolos, ou das primeiras comunidades. Claro que eles tiveram um momento e uma graça especial, mas não podemos invejá-los. Nós temos algo além de tudo aquilo. Temos a vida da igreja durante 20 séculos que tem se debruçado sobre esta palavra para compreendê-la sempre mais. Temos a vida dos santos, de tantos santos, mais de 10 mil santos, mais, dos doutores da igreja, dos teólogos, que procuraram penetrar nesta verdade. não só teoricamente, mas acima de tudo com a própria vida. Então nós hoje recebemos aquela revelação vivida e transmitida através do testemunho. Portanto, devemos acolher, devemos compreender e depois vem a terceira missão da igreja, a comunidade dos cieis, aplicar tudo isso à vida. Os ensinamentos que o Senhor nos dá e que a igreja conserva e transmite não são para aumentar o nosso cabedal intelectual, para ficarmos aí dissecando a palavra de Deus. Isto vai sendo útil enquanto ajuda-me a colocar em prática. A palavra de Deus é uma palavra viva que deve transmitir os gestos de amor, que deve transformar os gestos de amor em gestos de solidariedade, em gestos de iniciativa e de paz. A palavra de Deus, então, repito, é uma palavra viva que a igreja recebeu dos apóstolos, recolheu, procurou aprofundar e procurou aplicar à vida. Então, na medida em que a igreja faz isto, ele cumpre a sua missão, mas se ela pegasse esta palavra e fizesse como conta a parábola da semente, aguardasse para não perdê-la, como a história dos talentos em que não coloca em uso, aí ela seria infiel à sua missão. Mas tendo a assistência do Espírito Santo, a igreja mesmo formada por pessoas limitadas como nós, ela tem sido fiel à missão do Senhor, ela não tem enterrado os talentos. Nós, muitas vezes, seus membros, é que temos colaborado para receber, para penetrar nela e para difundi-la. Às vezes, nós não temos colaborado, como deveríamos fazer, como nós deveríamos fazê-lo. Então, para que você seja fiel à sua missão, dentro da igreja, dentro do povo de Deus, passamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue e a alma divindade, do Vosso Juditíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tendo a misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, percebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Fique na paz e no amor de Deus.